A Camila Levien já tá com a gente pra trazer mais informações, viu, Carla? Oi, Polito. Ao vivo pra gente falar um pouquinho desse sol que tá brilhando bonito hoje, né? Essa sexta-feira tá com a combinação perfeita pra um dia de praia. Por isso, hoje na Central do Tempo a gente começa dando uma espiadinha em uma delas. Uma das várias praias aqui de Floripa é bastante procurada, a Praia do Campeche com 27 graus. E se liga que além das ondas assim tranquilas, ao longo do fim de semana a temperatura da água do mar vai ficar mais quente que o normal. Na Grande Florianópolis fica ali entre 22 e 26 graus. Nesse momento aí no sul da ilha, na Praia do Campeche, a marca é de 25, já seria de 3 graus acima do normal. E junto desse tempo propício pra uma praia, uma outra característica que não é tão agradável pros banhistas também deve se manifestar. O vento. A partir das próximas horas, ele deve ficar mais intenso. Hoje as rajadas podem atingir até 60 km por hora. Já amanhã, cerca de 55 km. Pra amanhã, o dia promete ser muito parecido com hoje. Temos sol pela manhã e ali, entre a tarde e a noite, não se descarta a chance de pancadas de chuva. Elas podem vir com o risco de temporais isolados. Só que essa chuva é muito mal distribuída. E o que isso significa? Que enquanto em uma parte da cidade pode chover até bastante, em uma área vizinha não passar de um aumento de nuvens. As temperaturas vão seguir elevadas acima dos 30 graus em praticamente todos os pontos da Grande Florianópolis. 32 em Floripa, Governador Celso Ramos e também Garopaba. O domingo mantém essa mesma programação. O que vai mudar um pouco são as temperaturas. No domingo, elas vão ficar um pouquinho mais baixas em comparação com os últimos dias. Ali, em torno de 28 graus na maior parte das cidades do estado. A chuva, mais uma vez, aparece por aqui, mal distribuída. E sempre, entre a tarde e a noite, por causa do aquecimento das nossas tardes. Tá dado o recado pro fim de semana. Amanhã tem aquele balanço geral especial pro pessoal que tá em casa. E a central do tempo também é. A gente fala dessa onda de calor até quando a gente vai ter essas máximas aí na casa dos 30. Será que ele veio pra ficar? Se acalmou o nosso período de finaleira de ano? Tomara, né? Queremos sol, praia, tranquilidade e vamos que vamos pro verão. Exatamente. Essa é a minha expectativa também. Obrigado, cara. Ótimo fim de semana. Pra você também. Até segunda. Até segunda.